Abra na pista! Estão mexendo. Ó, vai para o São Garuã. O Fábio disse que estava indo por aí. Tu é vermelho, é branco encarnado? Como é que é esse negócio? Eu sou garuã, eu já estou indo para baixo. Já estou encarnado, tem branco atrás. Deve ser o de trás. Se não for de trás, fora da frente. Algancha. Perdão! Voltando! Tá de jeito, amigo! Tira uma laranja ali. Pega aí, pega! Pega aí, pega! Vai tomar, vai! Esta é uma homenagem sincera. Que difícil, seria difícil, esse negócio está tão fácil, tá bom? Tá bom. Tá bom? Vamos lá terminar o moçã, para pegar o telefone. Parou um pouquinho, olha lá estão, não dá lá. Tá bom, meu Fábio? Vamos ver se eu achar laranja. Vá, vá! Ô, vá, vá! Filme, filme parte 2, tá? Vá, vá! Vá, vá! Cadê você, senhor? Assim, me roubou a laranja, né? Agora eu não acho. Laranja é verde. Né? Aqui. Achei. Achei a laranja, hein? Aqui. Aqui é laranja, irmão? Aqui, ó. Aqui, ó. Parou, tudo, não sei o que estão fazendo aqui de novo. Estão rumo, anos atrás, então. Parte 2 do filme. É. E ó, tá aqui a laranja. Uh, 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 uh. Favau? Tatiã. Ha, 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 ha. Surprised! Tá sem vergonha, né? Puta carregar, não. Vocês estão dando as armas no telefone, pra pegar aqui. Fogar sem telefone. E ó. Não, esse é meu. Uh, uh! Até o Zazinho me para cá, ó. Uh, bonito! Uh, uh! Penta. Uh, uh! A canizazinha está chocando, né? Ficou sem agora? Não entendo! Vavó! Tá bom? Deixa eu fazer um pouco maior. Então tá, Jandinho. O velho está bonitinho, o nenenzinho. Tá aqui, vou comer ela agora. Comer! A 300 metros obra na pista. Tá bom? Porque você vai para o YouTube também. A 300 metros obra na pista. Tem que emendar a fita agora. Ai, ai, ai!